X-Play Business, o podcast onde empreendedorismo, tecnologia e boas ideias se encontram. Na edição desta semana, Fabiano Vergani recebe o diretor da TI Brasil Estratégia e Tecnologia, Cristiano Wagner Pavinato, que também é professor de empreendedorismo da Universidade de Caxias do Sul. Não perca! É nesta sexta-feira, 8 da noite, na X-Play TV. Tchau!